Bom, pessoal, então agora sim, vamos começar a falar sobre o assunto da aula de hoje, que é escoamento sobre superfícies externas. De fato, é a última matéria que a gente vai ver nesse curso, o último tópico que a gente vai abordar. Semana que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre camada limite, uma pequena introdução à camada limite, que é uma disciplina importante para as disciplinas subsequentes que vocês têm no curso, como, por exemplo, transferência de calor. O estudo da camada limite está relacionado a um dos modos de transferência de calor, que é a convecção de calor. Por isso é importante que vocês vejam pelo menos uma introdução, apesar de que eu acho que é muito pouco o que vocês veem, mas não dá mais tempo, realmente. A gente precisa terminar o curso e não dá realmente para a gente se aprofundar. Mas pelo menos uma pequena introdução eu vou dar para vocês, que eu acho que é importante. Pelo menos vocês vão aprender uma ferramenta para poder calcular esse exalhamento e espessura de camada limite, que é a solução integral de Von Karman. Isso faz parte também do escoamento externo, de escoamento sobre superfícies externas. Ou seja, na verdade é um fechamento, essa aula que a gente vai ter na próxima terça-feira é um fechamento desse tópico, que a gente começa a discutir hoje. Então note que nós vamos ter três aulas a respeito desse assunto, que é um assunto realmente, na minha opinião, bastante interessante e muito bom para fechar o curso. Ele é bastante legal, eu acho muito legal essa parte final, porque a gente realmente sumariza tudo isso que a gente viu desde o começo do curso, todas essas hipóteses que a gente discutiu, condições de contorno, a questão do escoamento laminar, a transição do laminar para o turbulento, a questão da dissipação de energia, do arrasto, da sustentação, tudo isso é discutido agora. E sem dúvida nenhuma tem uma aplicação bastante clara e vasta, esses conceitos que a gente vai discutir hoje. Então, sem mais delongas, vamos introduzir o assunto. O que são escoamentos externos? Notem que a gente já tratou de escoamentos externos nesse curso, em várias oportunidades. Quando eu dei aquele exemplo do escoamento em torno de um cilindro infinito, eu até exemplifiquei o problema, utilizando alguns conceitos de velocimetria por imagens de partículas, PIV, aquilo era um escoamento externo, e era um escoamento externo com formação de bolha de separação. Havia uma bolha de separação ajusante daquele cilindro, que inclusive oscilava, eu mostrei para vocês o vídeo, obtido através do PIV, e comentei na época que havia arrasto, e inclusive nós calculamos o arrasto utilizando a técnica dos volumes finitos. A gente aplicou a equação da conservação da quantidade de movimento no formato integral, e a gente usando a técnica dos volumes de controle, técnicas dos volumes de controle, a gente conseguiu calcular esse arrasto. Isso é bastante interessante. Já era um escoamento externo, e a gente já calculou uma força de arrasto naquela época. E nós estávamos mais ou menos no meio do curso, se vocês se lembram bem. Hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar tratando desse tópico, só que agora vamos nos aprofundar um pouco mais. Os escoamentos externos, eles são de particular importância, sem dúvida alguma, para a engenharia mecânica, principalmente, por exemplo, na engenharia veicular. Quando você vai dimensionar uma carenagem, por exemplo, de um carro de corrida, ou, de repente, você está desenvolvendo um design para um novo veículo, ou uma nova moto, e se exige que você tenha uma economia de combustível. Então, você modifica, digamos, a carenagem desse carro para você reduzir, minimizar a força de arrasto, o que implica diretamente em economia de combustível. Por exemplo, também é óbvio que esse tópico é importante para a engenharia aeronáutica. A gente não pode esquecer jamais que a engenharia aeronáutica ela deriva da engenharia mecânica. Ela é um filhote da engenharia mecânica. Que, claro, se desgarrou e avançou, e hoje em dia é uma engenharia que tem as suas particularidades e especificidades, a engenharia aeronáutica. Porém, a engenharia aeronáutica é um braço da engenharia mecânica, sem dúvida alguma. Historicamente, a gente pode verificar isso. E, obviamente, os conceitos que nós vamos discutir aqui de arrasto e sustentação são conceitos largamente utilizados em aeronáutica. Eles têm disciplinas, por exemplo, que são devotadas à aerodinâmica, que é um dos ramos da mecânica dos fluidos. Outros exemplos, além da indústria automotiva e da indústria aeronáutica, a gente vê, por exemplo, os conceitos que a gente vai discutir hoje de escoamento externo, por exemplo, na engenharia mecânica pura, digamos, tradicional, que é o desenvolvimento de turbinas e bombas. Isso mesmo, quando você pega uma pá de uma turbina ou uma pá de uma bomba, a primeira máquina de fluxo que é utilizada, basicamente, para você converter energia cinética, por exemplo, de um escoamento numa hidroelétrica ou energia, por exemplo, entálpica de um vapor alta pressão numa usina sucroalcoleira em energia elétrica, para fazer essa conversão, ou a segunda máquina, a bomba, que é utilizada para aumentar a carga energética de um escoamento para você poder transportar um fluido do ponto A ao ponto B vencendo carga de altura, vencendo perda de carga e tudo isso, essas duas máquinas de fluxo, turbinas e bombas, elas têm paz lá dentro. São máquinas rotativas, máquinas de fluxo rotativo, podem ser bombas centrífugas ou bombas axiais, ou turbinas Pelton ou turbinas Francis, não interessa. A paz, que são dimensionadas usando os princípios do escoamento externo. Como assim, professor? O escoamento ocorre dentro de uma carcaça, de uma bomba, de uma carcaça, de uma turbina? Como assim escoamento externo? Está maluco? Não, senhor. Pega o referencial, o seu referencial, que você está vendo, você está vendo segundo um referencial inercial, mas pega esse referencial e modifica ele, passa por um referencial não inercial, se coloque junto com a pá, se movimentando junto com aquela pá da turbina ou pá da bomba que gira. a partir do momento que você se coloca junto à pá e você passa por um referencial não inercial, essa pá se transforma em uma asa, essa pá se transforma em um aerofólio, entendeu? O escoamento é que passa por ela, você está parado, a pá está estática, segundo o referencial não inercial, e o escoamento em regime permanente, inclusive, passa em torno da pá da turbina ou da pá da bomba, entendeu? E aí tudo que eu vou falar aqui hoje sobre sustentação e arrasto tem relação com o desenvolvimento de pás de turbinas e pás de bombas, entendeu? Inclusive, a sustentação que se verifica numa pá de uma bomba está relacionada, essa força de sustentação está relacionada à conversão de energia, entendeu? Está relacionada à conversão de energia, que é aquilo que você deseja, e o arrasto, entendeu? Sobre a pá da turbina ou pá da bomba está relacionada às perdas. Lembra aqueles exercícios que a gente falou assim, a bomba tem 85% de eficiência, a turbina tem 89% de eficiência, esses 15%, esses 11% de energia mecânica que se perdem estão relacionados ao arrasto, em grande parte, assim, preponderantemente. Outros exemplos, por exemplo, para não me alongar muito, vou ser um pouco mais breve, o escoamento em torno de edificações, coberturas de estádios esportivos, a força de sustentação sobre coberturas de estádios esportivos, por exemplo, tem que ser considerada, assim como também sobre estruturas quaisquer, que estão sujeitas ao vento atmosférico, essa força de sustentação pode literalmente levantar essa estrutura, entendeu? E causar colapsos, entendeu? Estruturais, entendeu? Terríveis, acidentes terríveis, entendeu? Do ponto de vista financeiro e do ponto de vista da segurança das pessoas, né? Então, a estrutura tem que suportar, entendeu? Não somente o próprio peso, mas ela tem que suportar também, a força de sustentação, porque essas estruturas às vezes se comportam como asas, entendeu? Inclusive, lá no Rio de Janeiro, lá no estádio, se não me engano, me corrigem se estiver enganado, acho que é o Engenhão, popularmente chamado, houve um colapso estrutural há poucos anos, entendeu? Por causa de erro de dimensionamento, provavelmente, tá? Apesar de que eu não conheço esse caso a fundo, eu tô apenas citando como exemplo, tá? Que é fato que houve o colapso estrutural, né? Pilares de pontes, né? Aí, no caso, é a força de arrasto, né? Não de sustentação de arrasto, tudo isso, olha, quem que poderia imaginar aqui, pra você calcular um pilar de ponte, entendeu? Você precisa ter uma ideia, você precisa conhecer a força de arrasto, né? Que a água do rio, por exemplo, exerce sobre esse pilar, que pode ser muito significativo, entendeu? Projeto de chaminés, o engenheiro mecânico que dimensiona esse tipo de coisa, ele tem que se preocupar com a altura da chaminé em decorrência do vento existente, em decorrência também do fluxo de material particular que é lançado, né? Na atmosfera, porque essa fumaça que pode ser tóxica, ela pode retornar pro chão de fábrica, entendeu? Cotas de pulverização, olha, agronegócio, né? Por exemplo, quando você vai dimensionar um bocal, né? Pra você pulverizar, por exemplo, o agrotóxico, né? Numa lavoura, né? Essas gotículas, né? Que são fruto do processo de pulverização, né? Elas têm que ter um diâmetro tal, isso é escoamento bifásico, tá? Minha área de pesquisa, elas têm que ter um diâmetro tal que elas têm que permanecer em suspensão no ar, entendeu? Por um tempo suficiente, entendeu? Pra que elas atinjam de forma eficiente a folha da planta, entendeu? Se elas forem muito pequenas, essas gotas, entendeu? Elas, basicamente, são, digamos, transportadas pelo vento, né? E você perde todo o seu agrotóxico. Se elas forem muito grandes, né? Essas bolhas, essas gotas, melhor dizendo, dessas gotas, elas acabam ficando muito pesadas e rapidamente se projetam ao solo, né? Pela gravidade. E você perde também o agrotóxico, o produto, entendeu? Então, tem todo um projeto do bocal que é pura mecânica dos fluidos, entendeu? Primeiro, pra você ter uma turbulência adequada, pra você quebrar esse líquido em gotículas num diâmetro adequado, entendeu? E o escoamento em torno dessas gotículas é um escoamento externo. Olha que interessante. Inclusive, laminar, tá? Por exemplo, projetos submarinos, previsão de sedimentação de rios, em alguns países isso é crucial, sedimentação de rios, né? Isso é importante pra quase todos os países, mas alguns, pra alguns é... O país pode até desaparecer, por exemplo, a Holanda, né? A Holanda é um dos países que mais desenvolveu, né? Técnicas, por exemplo, de análise de sedimentação de rios, por uma questão óbvia, né? O país, ele foi, literalmente, criado pelos holandeses, né? Literalmente. E os rios podem, literalmente, levar o país água abaixo, né? Glóbulos vermelhos do sangue é um escoamento laminar também, muitas vezes, inclusive, não newtoniano. E por aí vai, tá bom, gente? Então, aí, nessa introdução, a gente vê que o estudo dos escoamentos externos, né? Ele é extremamente importante, porque a aplicação é muito abrangente. Olha a quantidade de exemplos que eu dei aqui nessa introdução, né? Ok? Vamos seguir em frente, então, e nos aprofundar um pouquinho? Qualquer dúvida, vocês me interrompam, como vocês já sabem. Se não houver interrupção, eu vou seguindo, tá? Mas vocês têm, obviamente, todo o direito e, por favor, interrompam-se. Sempre que tiverem uma curiosidade, alguma dúvida, façam o favor, tá? Às vezes, eu não olho aqui o chat, nem sempre o chat me avisa, né? Que há perguntas, tá? Uma pena, deveria ter um barulhinho para eu parar, tá? Às vezes, eu vou seguindo em frente e tenho alguma perguntinha. Então, vamos lá. Pessoal, quanto aos escoamentos externos, quanto à classificação desses escoamentos, a gente pode, digamos, grosso modo, separá-los em duas classificações, tá? A classificação A, que são os escoamentos com baixo número de Reynolds, digamos, número de Reynolds abaixo de cinco, tá? Alguns dizem abaixo de um, tá? Exemplos de escoamentos com baixo número de Reynolds, já citei alguns, por exemplo, em torno de gotículas de pulverização, em torno, por quê? Porque as gotículas são muito pequenas, são micrométricas, entendeu? Então, o número de Reynolds que é baseado no seu numerador no diâmetro externo dessa gotícula, acaba sendo muito pequeno, entendeu? Então, acaba sendo um escoamento dominado pela viscosidade, tá? Ainda que seja uma gotícula que está dispersa no ar, esse ar acaba sendo um fluido muito viscoso para essa gotícula, por causa do seu diâmetro, que acaba sendo muito pequeno, entendeu? Em torno de glóbulos vermelhos do sangue, o escoamento acaba sendo muitas vezes laminar, já que o escoamento ocorre em capilares, em capilares, em veias muito finas, com um diâmetro muito pequeno, o escoamento acaba sendo laminar. Por exemplo, problemas de lubrificação viscosa, para quem está fazendo engenharia mecânica, vocês, a maioria de vocês, vocês sabem muito bem que na indústria nós temos dois tipos de rolamentos, o rolamento de esferas, né? E o rolamento, desculpa, nós temos o mancal de esferas e o mancal de deslizamento. O mancal de deslizamento é utilizado para cargas maiores, normalmente, tá? O mancal de, o rolamento, né, de esferas, ele é aquele que se usa em carrinho de rolemã, né? E a molecada costumava, pelo menos na minha época, brincava muito disso, hoje em dia acho que também, mais ou menos. E o mancal de deslizamento é aquele onde você tem um eixo literalmente acoplado no mancal e você tem um óleo, né? Esse mancal é lubrificado com óleo e quando esse eixo começa a girar, ocorre um descolamento, né? O mancal de, o eixo se descola do mancal, né? Por um efeito de lubrificação viscosa, né? Isso também é um problema de mecânica dos fluidos clássicos, né? que é também de baixo número de reinos. Escoamento em meios porosos, um outro exemplo, tá? Que são, que é o escoamento, por exemplo, que ocorre nas rochas, né? Digamos, um exemplo, um reservatório de petróleo, né? Você tem, você produz ali, através da perfuração, né? Do poço, um diferencial de pressão entre a pressão do reservatório e a pressão atmosférica, que começa, que promove um escoamento desse óleo nesse meio poroso, que é uma rocha porosa, entendeu? E esses poros são micrométricos também. Esse também, um escoamento desse óleo por entre esses poros é um típico escoamento de baixo número de reinos. Beleza, gente? Olha, tudo isso, todos esses escoamentos são pertencentes a um ramo da mecânica dos fluidos, que são os escoamentos dominados pela viscosidade, são os escoamentos de Stokes, que a gente fala, ou escoamentos em inglês, a gente fala Creeping Flows, são escoamentos que literalmente eles vão rastejando pela superfície imersa, né? Por causa do efeito viscoso, escoamentos lentos, muitas vezes, e altamente viscosos, a dissipação ocorre principalmente por essa questão da dissipação viscosa, evidente nesse caso. Todo esse ramo da mecânica dos fluidos normalmente não é abordada num curso de graduação, tá? A gente aborda isso com um pouco mais de detalhe num curso de pós-graduação, tá bom? Existe uma complexidade matemática intrínseca a esse tipo de problemas que acaba nos impedindo de abordá-los num curso de graduação, tá bom? Nós vamos fazer o que, então? Nós vamos focar na classe de escoamentos externos B, que seria a segunda classe, né? Ou seja, escoamentos com altos números de Reynolds, digamos Reynolds acima de mil, tá? Nesse caso, quanto aos escoamentos do tipo B, nós podemos subdividi-los em três, tá? No caso, o primeiro deles seria o 1, são os escoamentos de líquidos que envolvem uma superfície livre, por exemplo, o escoamento que ocorre no casco, em torno do casco de um navio ou no pilar de uma ponte, onde, digamos, a gente verifica a existência de uma superfície livre, de uma interface, né? Líquido-gás, tá? Nesse caso, a gente tem uma certa complexidade que eu prefiro evitar neste curso, tá? Por isso, a gente não vai tratar desses escoamentos. Nós temos depois o segundo tipo, o 2, que é o escoamento compressível, que é, por exemplo, quando eu tenho a formação de uma onda de choque à frente do corpo imerso, tá? É um escoamento externo, porém, eu tenho uma onda de choque que é, na verdade, a responsável por quase toda a dissipação de energia. Digamos, toda a perda de carga praticamente está concentrada na presença dessa onda de choque, ou seja, o corpo inércio precisa vencer essa onda de choque para conseguir se deslocar nesse escoamento compressível, né? Por exemplo, no caso de aviões com jatos comerciais, mísseis, projéteis, né? Balísticos, né? Em todos esses casos são escoamentos compressíveis, tá? Vocês, infelizmente, não veem neste curso a teoria dos escoamentos compressíveis, né? Por uma questão de limitação de tempo, então, infelizmente, eu não posso tratar desse caso, tá? A gente sempre trata neste curso escoamentos com o número de MAC abaixo de 0,3, né? O que, grosso modo, denota os escoamentos incompressíveis, tá bom? E, finalmente, o tipo 3, que são os escoamentos, o terceiro tipo, né? Que é o 3, que são os escoamentos imersos e incompressíveis, como, por exemplo, o escoamento em torno de um automóvel, em torno de um helicóptero, em torno de um submarino, em torno de uma aeronave durante pouso e decolagem, porque aí a aeronave está com baixa velocidade e aí dá para usar, tá? O que a gente vai ver hoje, tá? Então, por que está em negrito, né? Porque a gente vai focar nesse tipo de escoamento na aula de hoje, tá? Não só na aula de hoje, como na aula de quinta-feira também. Então, são os escoamentos do tipo B, escoamentos com alto número de Reynolds, imersos e incompressíveis. Beleza? Dentro desse tipo de escoamento B3, digamos assim, a gente vai focar em dois tipos, tá? Ou seja, vamos subdividir de novo, tá? Vamos subdividir pela terceira vez. E essa subdivisão se dá em escoamentos carenados, escoamentos em torno de corpos carenados, né? Que seria o B3, figura aqui à esquerda, e os escoamentos em torno de corpos rombudos. Nome esquisito, né? Em torno de corpos rombudos. Seria o escoamento B3, essa figura à direita aqui, ó. Tá? Por exemplo, o escoamento em torno de um automóvel. Tá? E aí, o que que diferencia um escoamento em torno de um corpo rombudo de um escoamento em torno de um corpo carenado? O que que seria o fator que diferencia esses escoamentos? Vamos analisar o segundo tipo ali, os escoamentos em torno de corpos de corpos rombudos, os escoamentos em torno de corpos rombudos, né? Por exemplo, uma... Aqui a gente tem, por exemplo, poderia ser uma esfera imersa, poderia ser um cilindro, né? Infinito, tanto faz. A grande diferença entre o escoamento em torno de um corpo rombudo e um escoamento em torno de um corpo carenado, a grande diferença entre eles é essa daqui, ó. Essa região separada que aqui aparece. Entendeu? Muita gente chama isso de bolha de separação. Se usa muito na aeronáutica esse termo, tá? Na automobilística também, a bolha de separação, né? Então, notem. Vamos analisar a geometria desse escoamento. Ele é muito parecido com aquele que a gente já estudou do cilindro imerso infinito, tá? Então, olha, a gente tem um escoamento de corrente livre amontante, uniforme, podem ver aqui o perfil de velocidade retangular, uniforme, que é aquele que se aproxima do corpo imerso, mas ainda não é afetado por ele, né? A gente vê aqui em azul as linhas de corrente, né? Essas curvas em azul denotam linhas de corrente, né? E a gente percebe mais algumas coisas. Por exemplo, a gente percebe que o escoamento que vai se desenvolvendo, né? Em torno desse corpo imerso, em torno desse cilindro, por exemplo, chega um ponto onde ele não consegue mais avançar, entendeu? Note que a linha de corrente não consegue avançar nessa região aqui, que é a região separada. Essa região separada, naquele caso do cilindro imerso que eu mostrei para vocês, seria aquela região da esteira de von Kárman, entendeu? Onde há, digamos, o início ou uma formação de turbulência que acaba rompendo, rasgando essas linhas de corrente, entendeu? Ali é uma região de alta produção de energia, alta dissipação de energia, melhor dizendo, né? De alta difusão de quantidade de movimento, é uma região de alta turbulência, onde a energia mecânica, ela é consumida para a manutenção da turbulência. Ou seja, a turbulência, para ela se sustentar, ela consome energia, entendeu? Vocês têm uma ideia do consumo energético de um tornado, do consumo energético em escala global, literalmente, de um furacão essas massas de ar em movimento turbulentas, elas consomem uma quantidade absurda de energia. Os tornados, os furacões, eles se alimentam, entendeu? De energia térmica, entendeu? Absorvida, entendeu? Pelo mar, pelas correntes de ar, entendeu? Principalmente pelas correntes marítimas, né? Que, ao se dissipar toda essa energia, ocorre essa produção de turbulência de tornados, de furacões. Isso falando de uma escala global, mas isso é válido também para uma escala, por exemplo, de um escoamento em torno de um carro, um escoamento em torno de um, mas no avião, escoamento em torno, por exemplo, de um cilindro imerso, entendeu? Toda energia cinética contida, entendeu? Nesse escoamento de corrente livre à montante, toda não, mas uma boa parte dessa energia acaba se convertendo em energia cinética turbulenta, entendeu? E é essa energia que alimenta o escoamento turbulento, entendeu? É por isso que ele existe, já que ele é altamente dissipativo, ele dissipa energia em calor, ele precisa ser alimentado. E essa energia cinética amontante é que alimenta a turbulência, tá? E a consequência macroscópica dessa turbulência é a queda de pressão, entendeu? A componente da energia mecânica que é degradada não é nem a cinética nem a potencial, é a energia de escoamento, aquela que está relacionada à pressão. Em outras palavras, aqui nessa região separada, a pressão é muito baixa, ela é negativa, entendeu? Se aqui na região da corrente livre à montante a pressão é zero, que é a nossa pressão de referência para escoamento é a pressão atmosférica, pressão manométrica zero, e a pressão máxima possível está aqui nesse ponto de estagnação, como a gente já sabe, vocês já entendem o conceito de ponto de estagnação, o que a gente observa aqui no ponto diametralmente oposto, que seria dentro da região separada, dentro da bolha de separação, a pressão não vai mais ser a pressão de estagnação, muito pelo contrário, ela vai ser uma pressão muito baixa devido à turbulência, inclusive negativa. O que mais que a gente observa aqui? A gente observa esse perfil de velocidades ajusante, que não é mais uniforme, ele é inclusive um perfil de velocidades que representa claramente um déficit de vazão máxima, que é um déficit de quantidade de movimento, que é justamente o perfil de velocidades da esteira viscosa, que digamos, é uma representação macroscópica do efeito viscoso dissipativo que ocorre na esteira. Lembrando que na esteira eu tenho esse efeito viscoso e também tenho a região separada, ou seja, a região separada é menor, ela está dentro da esteira viscosa. Esse é um outro conceito importante. Outra coisa interessante que aparece aqui, que eu não comentei, é a existência da camada limite. A camada limite está denotada aqui nessa parte anterior da esfera ou do cilindro imerso por essa linha tracejada. É uma região muito fina, extremamente delgada, próxima ao corpo imerso, dentro da qual os efeitos viscosos são preponderantes. Como assim? Isso mesmo, ou seja, fora da camada limite o escoamento é invícido. Eu posso utilizar a equação de Euler. Se eu pegar uma linha de corrente eu posso explicar a equação de Bernoulli. Dentro da camada limite não. Dentro da camada limite os efeitos viscosos são importantes. Então eu não posso mais usar Bernoulli, não posso usar mais Euler. O que eu tenho que usar dentro da camada limite? Nave e Stokes. Tenho que usar a equação de Nave e Stokes. Outra coisa curiosa é que a gente tem aqui um LBR que um TBL. Isso aqui em inglês seria camada limite laminar e camada limite turbulenta. Sim, senhor. Eu tenho camada limite laminar e turbulenta. Eu posso ter dentro da minha camada limite tanto um escoamento laminar quanto um escoamento turbulento. Esse é um conceito também importante que eu quero discutir com vocês na aula de hoje. Entenderam? É muito simples o conceito. Eu tenho um escoamento confinado numa camada limite que é um escoamento viscoso, certo? Esse escoamento viscoso ele pode ser tanto laminar quanto turbulento. Ficou claro isso? Agora vamos ver como é que é o corpo carenado. Escoamento em torno de um corpo carenado. Muito semelhante à primeira vista. Eu continuo tendo aqui um escoamento uniforme na corrente livre amontante. Ajuçante, eu continuo tendo um perfil de velocidade viscoso, com déficit de quantidade de movimento. Até aí tudo igual porque eu também tenho esteira viscosa no corpo carenado. O corpo carenado também tem arrasto, também tem efeito viscoso. Só que qual que é a grande diferença entre o corpo carenado e o corpo rombudo? Dá uma olhada aqui na esteira viscosa. Cadê aquela bolha de separação? Cadê essa bolha aqui? Cadê a região separada? Não tem. Ou, na melhor das hipóteses, ela é desprezível, digamos, na prática. Entendeu? Então, essa é a diferença. Não é que não tem arrasto, não é que não tem esteira viscosa, tem, só que a natureza desse arrasto é que é diferente. Se no corpo rombudo, a maior parte do arrasto se deve à região separada, essa diferença de pressão que eu tenho entre o ponto de estagnação e o ponto diametralmente oposto imerso na região separada, que seria um arrasto de pressão, que é assim que a gente chama, entendeu? É um arrasto de forma do tipo pressão, entendeu? No corpo carenado, eu já tenho um outro tipo de arrasto, que é o que a gente chama de arrasto viscoso, que é skin friction em inglês, que é o arrasto que se concentra dentro da camada limite, em toda essa região da camada limite, muito próximo ao corpo imerso. É um outro tipo de arrasto de forma, do tipo viscoso, confinado à camada limite, que também é importante. Entendeu? Combinado, gente? Então é isso que diferencia corpo rombudo de corpo carenado do ponto de vista da mecânica dos fluidos, tá? No primeiro, o arrasto é do tipo pressão, e no segundo, o arrasto é do tipo viscoso, confinado à camada limite. Combinado? Beleza, na aula de hoje a gente vai falar principalmente sobre corpos rombudos, tá? A gente vai falar principalmente sobre esse B31.1 aqui, tá? Na aula de quinta-feira a gente fala sobre o B31.2 aqui, que seria o escoamento de corpos carenados, tá bom? Então vamos focar hoje nos corpos rombudos. Como é que a gente calcula arrasto e sustentação num corpo rombudo? Ou melhor, calcula não, como é que a gente obtém o arrasto e a sustentação? A força de arrasto e a força de sustentação? Ora, através de experimentos, principalmente, a gente vai para o laboratório, a gente vai levantar esse arrasto e essa sustentação em laboratório, é o que se faz classicamente. Ah, eu posso usar CFD, dinâmica dos fluidos computacionais, um pacote de CFD, né, de dinâmica dos fluidos computacionais, né, pode, hoje também se usa, tá, a dinâmica dos fluidos computacionais para se obter força de arrasto e força de sustentação. Então como é que se faz? Ora, a gente, para ter resultados mais genéricos, eu posso aplicar diferentes geometrias, diferentes tamanhos de corpos imersos, diferentes fluidos, eu uso o que? Adimensionais. Lembra da aula de semelhança dinâmica? Eu uso adimensionais. Que adimensionais? Ora, a gente já viu, aqui na mecânica dos fluidos nós temos o número de Euler, o número de Reynolds, o número de Mach, nós temos o número de Weber, o número de Froude, vários números adimensionais, tá. Apresento mais dois para vocês, que é o coeficiente de arrasto, esse que está aqui à esquerda, e à direita aqui, o coeficiente de sustentação. São adimensionais que têm, inclusive, muita semelhança com o conceito do número de Euler. O que é o número de Euler? Não é uma força devida a uma pressão devido por uma força inercial, sobre uma força inercial? Ou seja, força de pressão sobre força inercial, não é isso que é o Euler? É isso que a gente tem aqui, ó. Aliás, o Euler é uma pressão, é uma força de pressão devido a uma força inercial. O que é uma força de arrasto sobre a área de aplicação dessa força? Uma força por uma área. Isso não remete à pressão? Não remete à tensão? Entendeu? Então, notem, aqui eu tenho uma tensão sobre inércia. Então, é o número de Euler, afinal de contas. Essencialmente falando, é um tipo de número de Euler. Tá bom? Só que ele é, digamos, específico para esses problemas de escoamentos externos, onde se verifica, na prática, arrasto e sustentação na interação fluida-estrutura. Entendeu? Então, o coeficiente de sustentação nada mais é do que a força de arrasto, né, sobre uma área característica qualquer relacionada a essa força, aplicação dessa força, né, e também sobre, né, meio de ρ vezes velocidade do escoamento da corrente livre amontante ao quadrado, que é, basicamente, a inércia, né, a força inercial disponível, né, nesse escoamento. A força de arrasto, ela é direcionada, né, ou seja, no mesmo, está na mesma direção do vetor velocidade da corrente livre amontante, não é na mesma direção, mas está no sentido contrário ao movimento do corpo imerso, entendeu? Então, se eu tenho um corpo imerso se movimentando aqui na horizontal, entendeu? Nesse sentido, tá, a força de arrasto está na mesma direção, só que no sentido oposto. Entendeu? Também está na horizontal, a força de arrasto, só que no sentido oposto ao movimento dessa caneta, entenderam? Já o coeficiente de sustentação, já o coeficiente de sustentação, ele está relacionado à força de sustentação, né, sobre a área, né, respectiva, sujeita a essa força, né, também pela inércia do escoamento, também por meio de rouvores, velocidade da corrente livre amontante ao quadrado. A diferença entre a força de sustentação e a rastro é a seguinte, eu tenho essa caneta se movimentando aqui na horizontal, não é? A força de sustentação está na direção ortogonal à do vetor velocidade da corrente livre amontante, ou seja, faz 90 graus com o vetor velocidade, entenderam? Combinado? É esse conceito, pura e simplesmente, tá? Como que se obtém CA e CS? Normalmente, classicamente? Ué, laboratório, vai para o laboratório, né, através de, aula passada, através de semelhança dinâmica, você percebe que talvez a força de arrasto num carro, num avião, seja a função somente do número de Reynolds, tá? De fato é isso, na prática. E aí você levanta no laboratório o coeficiente de arrasto ou o coeficiente de sustentação em função do número de Reynolds. Lembrando que no número de Reynolds, no numerador, lá está a força inercial. Lá está a força inercial, essa que aparece aqui no denominador, entendeu? Então tá tudo lá. Então num gráfico de coeficiente de arrasto ou coeficiente de sustentação em função do Reynolds, você é capaz de levantar, entendeu, a função experimentalmente ou numericamente usando o CFD, né, essa relação funcional entre o arrasto e o Reynolds, entre o coeficiente de arrasto e o Reynolds, de forma adimensional, de forma genérica, entendeu? para qualquer tamanho de aerofólio, para qualquer fluido, entendeu? Etc, etc, já que essa é a função do adimensional, entendeu? E esses dados podem ser utilizados para se obter a força de arrasto para um caso específico particular que você está estudando, ou a força de sustentação. Como? Ora, de posse do coeficiente de arrasto e de posse da velocidade do escoamento, da densidade do fluido e da área, por exemplo, projetada frontal do seu carro, entendeu? É só você isolar, é só você passar esse denominador multiplicando e aí você tem a força de arrasto ou você tem a força de sustentação, pura e simplesmente. O que você precisa conhecer é o coeficiente, tá? Seja de arrasto ou de sustentação. Entenderam? Muito bem. Só uma... um comentário aqui que para aerofólios, tá? Quando você tem um corpo carenado, essa área que aparece aqui se baseia na corda, tá? A corda é uma reta, é uma linha reta que conecta o bordo de ataque ao bordo de fuga do aerofólio. A gente vai ver isso em mais detalhes na quinta-feira, na próxima aula. Bom, o arrasto sobre um corpo rombudo é dominado pelo escoamento na região separada. Trata-se de arrasto de pressão, só escrevendo aquilo que eu já disse, tá? E finalmente, no corpo carenado a região separada é desprezível, portanto, se o escoamento na camada limite puder ser determinado, o arrasto de atrito poderá ser calculado. Então, no corpo carenado temos o arrasto também viscoso, só que um arrasto do tipo de atrito, tá? Porque é assim que a gente fala na prática. Tudo bem? Vamos seguir em frente? Professor, o que seria se a área baseia-se na corda? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para responder a sua pergunta na quinta-feira, porque é o seguinte, quando você tem, não sei se eu consigo me expressar rapidamente, mas assim, quando você tem por exemplo, quando você tem, por exemplo, um escoamento em torno de um cilindro imerso, entendeu? Você tem um escoamento em torno de um cilindro imerso, o cilindro é infinito no sentido normal aqui a tela, entendeu? Do jeito que eu estou colocando aqui. Escoamento se dá assim, né? Se você olhar a seção transversal do cilindro, você vê um círculo, certo? Para você calcular a força de arrasto sobre esse, vamos usar o arrasto como exemplo, para você calcular a força de arrasto sobre esse cilindro, você precisa de uma área projetada desse cilindro, de uma área característica relacionada a esse arrasto. Sabe como é que se faz na prática? Você usa, olha só que interessante, você usa a área projetada dele, se eu colocar a caneta assim para você, você não vê a curvatura dela exatamente, o seu cérebro pode estar imaginando isso, mas o que você vê é uma área projetada, que é a área de um retângulo, que seria o diâmetro externo vezes o comprimento do cilindro, é a área de um retângulo, entendeu? Essa é a área que a gente utiliza para cilindros, para esferas, para calotas e para muitos corpos rombudos, a área projetada, entendeu? Por outro lado, quando você tem um aerofólio, quando você tem uma asa de um avião, quando você tem uma asa de um carro de forma 1, quando você tem um aerofólio de um carro de, por exemplo, da NASCAR, um carro de corrida, entendeu? Sabe qual a área que se usa? É diferente, você tem uma asa, que tem uma forma de gota, entendeu? Aí nesse caso não se usa a asa projetada, sabe por quê? Porque o ângulo de ataque varia, entendeu? O avião, quando ele vai decolar, ele levanta o bico, então ele aumenta o ângulo de ataque, então não teria sentido uma área projetada, porque essa área projetada depende, do ângulo de ataque, depende da posição do nariz do avião em relação à horizontal. Então, para resolver esse problema, como é que os caras fizeram? Os engenheiros fizeram? Eles resolveram criar um comprimento característico que vai unir o bordo de ataque e o bordo de fuga da asa, ou seja, o bordo de ataque, digamos, é o ponto onde inicia-se o escoamento sobre o corpo carenado, entendeu? E o bordo de fuga é exatamente onde o escoamento deixa o corpo carenado. primeiro onde ele se inicia e no final onde ele sai. Você pega esses dois pontos e conecta através de uma reta. Essa reta é a corda. Então, para você ter a área, essa área que aparece aí no coeficiente de arrasto de sustentação no corpo carenado, entendeu? Você pega essa corda e multiplica pela envergadura, você multiplica pelo comprimento desse corpo. E aí você tem uma área que é uma área característica para você especificar coeficiente de arrasto de sustentação. Se você não entendeu, se eu não conseguisse ser claro o suficiente, você vai ver isso na aula que vem. Detalhes. Voltando a falar de sustentação e arrasto, é interessante perceber a definição, ter a definição de arrasto e sustentação bastante firme, esse conceito firme na cabeça da gente. E notar também que, por incrível que pareça, um efeito cisalhante de atrito também pode produzir sustentação. Assim como uma força de pressão também pode produzir arrasto. Tem gente que pensa que a pressão é sustentação e o cisalhamento é arrasto. Não, senhor, não é bem assim. Não é esse conceito. O conceito é o seguinte. O conceito é o que eu dei lá atrás. É o que eu dei lá atrás. Entendeu? Você tem que verificar a corrente livre à montante, qual é a direção do vetor velocidade. Entendeu? A força que está na mesma direção do vetor velocidade é o arrasto. A força que está perpendicular é a sustentação. Esse é o conceito. Tão simples quanto isso. Você não tem que complicar as coisas. Entendeu? Mesma direção do vetor velocidade da corrente livre, arrasto. Direção perpendicular, sustentação. Acabou. Então, se por acaso eu tenho aqui, por exemplo, isso poderia ser um perfil de uma asa. Se eu analiso esse ponto aqui, uma área diferencial aqui, DA, eu tenho uma força agindo sobre essa área que eu posso decompor numa tensão normal e numa tensão cisalhante. Por exemplo, tensão normal, pressão, tensão cisalhante, tal. O que eu percebo? Ora, olha aqui, olha aqui a força normal e aqui a força tangencial. A força normal é pressão vezes DA, a força tangencial é tal vezes DA. Pressão vezes área é força, tensão vezes área é força. O que acontece? Olha esse ângulo aqui, horizontal, o teta. Então, veja bem, eu posso decompor muito bem essa força de pressão numa sustentação negativa, tá vendo? Uma sustentação negativa que vai estar relacionada ao cosseno desse ângulo teta e numa sustentação e numa força que é a força de arrasto positiva, entendeu? Que vai estar relacionada ao seno desse ângulo teta. Assim como a tensão cisalhante, eu também posso decompor, olha, usando o ângulo teta numa sustentação positiva, no caso, entendeu? que está relacionada ao seno desse ângulo teta e numa arrasto positivo também que está relacionada ao cosseno desse ângulo teta. Vocês têm isso equacionado aqui embaixo. Entendeu? Então, toma muito cuidado com essa questão que tem gente que a pressão sempre está relacionada à sustentação e cisalhamento ao arrasto. Não necessariamente. Depende da geometria do seu problema. Você pode ver que nesse caso tanto a tensão cisalhante quanto a pressão contribuíram para a sustentação. nesse caso estão em sentidos opostos. Está vendo? Isso aqui é negativo e isso aqui é positivo. Já o arrasto, mesma coisa. Você teve uma parcela da tensão cisalhante compondo o arrasto assim como uma parcela da tensão normal, da pressão compondo o arrasto. No caso, na mesma direção, os dois. Os dois são positivos. Entenderam, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido o conceito de força de arrasto e conceito de força de sustentação que é importante. E é tão simples quanto eu coloquei. Bom? Professor, nessa terceira imagem aqui que tem a força de arrasto e a sustentação perpendiculares entre si, quem seria o θ? Então, o θ, nesse caso, o θ, nesse caso, estaria relacionado, vamos pensar aqui comigo, estaria relacionado, basicamente, ao ângulo que essa, essa, esse, isso aqui é um retângulo, é uma seção transversal de uma asa retangular, vai? Seção transversal de uma asa retangular. Como é que, como é que a força estaria agindo sobre essa superfície? Vamos pensar. Deixa eu ver, deixa eu pegar aqui minha canetinha, só um segundo. Eu não consigo fazer um negócio aqui. Pensa comigo, segundo esse exercício, como que essas forças estariam agindo sobre a superfície? Só pode ter dois tipos de força, viu? Normal e tangencial. Então, eu vou ter uma força aqui, agindo nessa direção aqui, normal, entendeu? E uma outra agindo nessa direção aqui, ó, tangencial, entendeu? Aqui eu vou ter pressão, né, uma força pressão vezes a área da placa, e aqui eu vou ter tal vezes a área da placa, entendeu? Vou ter essas duas forças, que são ortogonais, tá percebendo? São ortogonais. O que que acontece? Eu vou ter que decompor essas duas forças, entendeu? Na direção vertical e na direção horizontal, entendeu? A decomposição dessas duas forças na direção, vertical vai dar o Fs. A decomposição dessas duas forças na direção horizontal vai dar Fa, conforme essas equações que eu tenho aqui embaixo, entendeu? O ângulo que você vai ter aí é um ângulo que vai relacionar, digamos, a direção horizontal ou vertical com a inclinação da própria placa, entendeu? Espero que eu tenha, espero que tenha ficado claro, tá? Seria esse ângulo que poderia ser utilizado para isso aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Correto? Beleza, gente? Beleza. Poderia ser esse aqui, tá? Só para terminar aqui, ó. Pronto. Continuando. Focando a tensão agora, de fato, nos corpos rombudos, né? Que corpo rombudo a gente poderia utilizar? Você pode imaginar um corpo mais rombudo do que um paralelopípedo? Escoamento em torno de um paralelopípedo? Escoamento em torno de um meio-fio. Pensa comigo aqui, ó. Imagina que esse retângulo aqui que aqui aparece seja um... um corpo rombudo aqui, ó. Isso aqui é literalmente a seção transversal, né? Seção transversal de um corpo paralelopipédico, tá? Usando o português correto, tá? Muito bem. Ele é tridimensional, nós estamos vendo a seção transversal dele e o escoamento em duas dimensões, né? O escoamento bidimensional desprezando efeitos de borda. Muito bem. Vamos tentar entender o conceito da separação do escoamento, que tá relacionado com o arrasto preponderante do corpo rombudo, que é o arrasto de forma do tipo pressão. O arrasto de forma do tipo pressão, nós vimos lá no começo da aula, que tá relacionado à existência de uma bolha de separação. Tá relacionado esse arrasto à existência de turbulência, à existência, né, de uma região separada, né? Interessante que nesse escoamento, que ocorre aqui da esquerda pra direita em torno desse paralelepípedo, a gente percebe três regiões de separação, né? Três regiões de separação, né? A gente tem uma região de separação. A montante é essa daqui. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver o pontinho ali do meu cursor. Inclusive, eu quero fazer o seguinte aqui, eu quero desligar esse negócio dessa caneta aqui, ó. É, não tá dando certo, mas então vamos usar um apontador laser aqui, ó. Tá vendo? Essa região aqui, ó, a montante, entendeu? Tem uma bolha de separação aqui, olha que interessante, ó. Tá aqui, ó, bolha de separação. Tem uma outra aqui, essa bolha de separação é que a gente vai estudar hoje, tá? Tem uma outra, tem outras duas que a gente não vai estudar, que é essa daqui, nessa quina, entendeu? E tem uma terceira aqui, ó, ajusante. Tem uma terceira aqui, ajusante. Essas duas últimas, essas duas últimas, essa daqui, ajusante, e essa daqui na quina, elas ocorrem por uma questão de um gradiente, tá, de pressão que ocorre nas curvas, né? São duas curvas de 90 graus, você acaba tendo um gradiente de pressão relacionado à curvatura da linha de corrente ao passar por essas quinas, né? E eu não vou entrar nesse detalhe, tá bom? Mas tem uma bolha de separação, tem uma região de separação que eu vou detalhar, que é essa primeira aqui, ó, que é essa primeira aqui, essa aqui eu vou, eu vou, eu vou destacar, tá? Essa daí ocorre pela existência de duas coisas, uma, um perfil de velocidade viscoso, né? Cuja velocidade vai a zero na parede, pela condição de contorno de não deslizamento, que vocês já entendem muito bem do que eu tô falando, entendeu? Então, primeira coisa pra eu ter essa região de separação amontante, essa bolha de separação, eu tenho que ter um perfil de velocidade viscoso na parede, tá? Primeira coisa, aquele perfil parabólico, gente, de velocidades, tá? Eu tenho que ter isso, tá? O escoamento não pode ser um escoamento uniforme, essa é a primeira coisa, tá? Tem que ser parabólico, beleza? Segunda coisa que é necessária pra que eu tenha essa bolha de separação amontante, eu tenho que ter um gradiente de pressão adverso, tá? O que que é um gradiente de pressão adverso, né? Então, guardem na cabeça essas duas coisas, Pra eu ter essa separação, eu tenho que ter perfil parabólico viscoso de velocidades e gradiente de pressão adverso. Esse nome é adverso, pessoal, é porque ele é adverso ao escoamento, um gradiente de pressão que se contrapõe ao escoamento, entendeu? Por isso que é gradiente de pressão adverso. Devido à existência, aí eu já vou adiantar, nesse caso, do escoamento que se aproxima do corpo imerso desse parelepípedo, eu tenho essas duas coisas, eu tenho um perfil parabólico viscoso de velocidades e tenho um gradiente de pressão adverso. Em decorrência da existência dessas duas grandezas, entendeu? Vai acontecer o seguinte, vamos fazer um seguinte, vamos maximizar essa região, tá? Fazer uma lupa ali nessa região. Maximizando essa região, eu observo duas camadas, a camada limite, denotada por essa linha tracejada, entendeu? A camada limite, denotada por essa linha tracejada que eu aqui vejo, tá? E também eu tenho a fronteira da bolha de separação, a fronteira da região separada, que é essa daqui, entendeu? Tem essas duas fronteiras que eu consigo discernir, tá? Essa segunda fronteira, que é a fronteira da região separada, é a que a gente vê lá em cima, que a gente vê aqui em cima, entendeu? A camada limite a gente não vê ali em cima, porque ela é muito fina. O que acontece? Dentro da camada limite eu tenho efeitos viscosos, eu tenho que usar a equação de nave Stokes, eu tenho um perfil de velocidade viscoso, um perfil parabólico, e esse perfil aqui que vocês estão vendo aqui, vocês conhecem já, entendeu? Velocidade vai a zero na parede, por quê? Condição de contorno e não deslizamento, que é uma condição de contorno viscosa, correto? Aí o que acontece? Vai surgir um gradiente de pressão adverso, nesse caso, um gradiente de pressão que se contrapõe ao escoamento. Como assim? Que gradiente de pressão adverso é esse? Pessoal, o gradiente de pressão adverso acontece pelo seguinte, pega uma partícula de fluido que se encontra, por exemplo, nessa posição aqui, se encontra, se encontra, por exemplo, nessa posição, esse primeiro vetor de velocidades aqui, e vai andando nessa mesma distância, junto com o escoamento, nessa mesma distância a partir da parede em relação, em direção ao paralelopípedo. Você concorda comigo que na medida que o escoamento se aproxima do paralelopípedo, a pressão vai aumentando? Tem que aumentar, porque no paralelopípedo, quanto que vale a pressão? Pega uma linha de corrente, vindo lá de longe, e vem com ela até o paralelopípedo. Lembra daquele exemplo da janela que eu dei para vocês quando a gente estava estudando a equação de Bernoulli? O que acontece lá no paralelopípedo? Eu tenho lá ponto de estagnação. Ali o escoamento, além de corrente, morre ali. Ali é uma região de alta pressão. Entendeu? É isso que é gradiente de pressão adverso, ou seja, a cada passo positivo em x na direção do escoamento, a minha pressão vai aumentando, ela vai ficando cada vez maior. Eu tenho um gradiente de pressão Δp, Δx, entendeu? Positivo. Esse é o gradiente de pressão adverso que se contrapõe ao escoamento do fluido dentro da camada limite. Aí vem a outra questão. Como perto aqui, dentro da camada limite, o escoamento é lento, ele tem pouca velocidade, entendeu? Ele tem pouca quantidade de movimento também. Uma massa de fluido com pouca velocidade, ou seja, massa vezes velocidade é quantidade de movimento. Eu tenho pouca quantidade de movimento. Ele é um escoamento com pouca inércia, com inércia baixa, entendeu? E qual que é a força que se contrapõe a essa força de quantidade de movimento, essa força inercial? É a força devido ao gradiente de pressão adverso. Então começa a ver, pessoal, um balanço, uma disputa de forças entre a quantidade de movimento do fluido e o gradiente de pressão adverso que se contrapõe a esse movimento. Começa a ver essa disputa, entendeu? Quando essa disputa ocorre, olha o que acontece com o perfil de velocidades, ele começa a mudar a sua forma. Ele não tem mais essa forma parabólica típica. Ele passa a ter uma forma diferente, olha, começa a surgir uma mudança de tendência aqui na derivada. Está vendo? Eu passo a ter aqui um ponto de, olha, de mudança de tendência da derivada. Estão percebendo? Aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Entende? Um ponto de inflexão que a gente chama. Vocês sabem do que eu estou falando. Chega um ponto que o gradiente de velocidades, dU, dU, Y, ó, se torna zero, que é aqui nesse ponto, quando literalmente eu tenho aqui um perfil de velocidades vertical perto da parede. Entendeu? Aqui o dU, dy é igual a zero. Entendeu? Nesse ponto é o ponto de separação. Depois, a juzante, olha o que eu tenho, eu passo a ter, olha, isso aqui, eu passo a ter um vórtice, entendeu? No sentido horário, está vendo? O escoamento começa a girar assim, entendeu? Aqui, perto da parede ele volta, um pouco mais acima ele vai, ele volta, ele vai, está vendo? Isso aqui é um vórtice, é um perfil de velocidade de um vórtice, não sei se vocês conseguem enxergar. Entendeu? Aqui é a região onde começa a surgir a turbulência, aqui é a região de alta turbulência, a região de baixa pressão, de grande dissipação de energia. Entendeu? Então, uma forma de você verificar numericamente ou experimentalmente o ponto de separação, usando simplesmente, entendeu? Usando simplesmente um anemômetro, que pode ser um piv, que pode ser um tubo de pitô, é você ir levantando perto da parede o perfil de velocidades de UDY, está vendo? No ponto onde ele é zero, é o ponto de separação, o ponto de formação da bolha de separação. Tá? Aqui você tem um desenho, onde isso fica mais claro, na proximidade da região de estagnação, a pressão aumenta. Então, o que acontece? No começo, olha aqui o diagrama que eu tenho aqui, eu tenho aqui uma corrente livre amontante, aqui eu tenho, por exemplo, um cilindro imerso, né? Aqui eu tenho a esteira, né? Aqui, olha aqui a região separada, aqui ó, aqui eu tenho a região separada, né? Aqui eu tenho alta pressão positiva, tá vendo? Pressão pra dentro que é positiva, aqui no ponto A é a pressão máxima, essas setas aqui são de pressão, tá? Aqui é o ponto de estagnação, aqui eu tenho um ponto de pressão zero, que é esse ponto aqui, aqui é um ponto de pressão negativa, onde a gente se aproxima, tá vendo? Pensa na equação de Bernoulli, alta velocidade, baixa pressão. Só que na medida que o escoamento ele vai avançando, pra parte posterior do cilindro, olha, o que acontece, ó, a pressão continua negativa, mas ela começa a aumentar, tá vendo? Tá vendo que as flechas estão diminuindo? Essa diminuição no tamanho das flechas que designam a magnitude da pressão indica um aumento da pressão, só que é um aumento relativo, né? Porque a pressão é negativa e ela vai ficando cada vez menos negativa, tá vendo? Em outras palavras, isso aqui é um gradiente de pressão adverso. E dentro dessa região eu tenho camada limite, então eu tenho velocidade indo a zero na parede, tá vendo? Eu tenho baixa quantidade de movimento aqui, ó. E por outro lado eu tenho gradiente de pressão adverso. Olha as linhas de corrente se afastando, ó. Isso implica em aumento de pressão. Aumento de pressão e diminuição de velocidade, tá? até que no ponto C, ó, o gradiente de velocidade de U, D, Y igual a zero e aqui começa o vórtice inicial que gira no sentido horário, tá vendo? Que dá início à região separada, dá início à bolha de separação. Ficou claro, pessoal, esse fenômeno? Muito bem. É nessa bolha de separação que eu vou ter baixíssima pressão, né? E essa diferença de pressão que eu tenho entre essa região onde a pressão é positiva, aqui, ó, nessa região aqui onde a pressão é positiva e essa região onde a pressão é negativa, nota as setinhas para fora, pressão negativa, aqui as setinhas para dentro, pressão positiva, é nessa diferença de pressão. Quando eu integro tudo isso aqui, multiplico pela área projetada, que nesse caso pode ser a área do círculo, é uma opção, entendeu? Eu tenho, então, uma força que é a força de arrasto, é a força de arrasto na direção do escoamento, contrária, essa força, ao movimento do corpo imerso. Ou seja, se esse cilindro é da direita para a esquerda, a força de arrasto é da esquerda para a direita, mas no mesmo sentido do vetor velocidade da corrente livre amontante. Essa daqui, ó. Entenderam? Ficou claro, gente? Esse é uma... A gente se aprofundou um pouquinho mais no conceito de arrasto de forma do tipo pressão, de arrasto de pressão. Tá bom? Vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo, que é o escoamento em torno de uma esfera, tá? Pensa no escoamento em torno de uma esfera, né? A gente tem aqui na letra A um escoamento em torno de uma esfera cuja camada limite, que ocorre aqui na região anterior da esfera, ela é laminar, tá? Aqui na letra B a gente tem o mesmo escoamento em torno da esfera, o mesmo número de Reynolds praticamente, só que agora a camada limite é turbulenta. Como você se lembra lá no começo, nas primeiras transparências, eu posso ter tanto camada limite laminar quanto camada limite turbulenta. Tanto faz. Eu posso ter qualquer uma das duas. No começo do escoamento, a partir do ponto de estagnação, a camada limite sempre é laminar. Ela sempre é laminar. Por quê? Porque o escoamento ele parte de velocidade zero e essa velocidade começa a aumentar a partir do ponto de estagnação, do escoamento próximo, bem próximo à superfície da esfera. O número de Reynolds tem no numerador a velocidade. Como no ponto de estagnação a velocidade é zero, esse escoamento que começa a se formar dentro da camada limite a partir do ponto de estagnação, a montante, ali na parte anterior da esfera, é laminar, porque o número de Reynolds é baixo. A velocidade tende a zero ali, então é baixo. Na medida que essa velocidade do escoamento a partir do ponto de estagnação começa a aumentar, o número de Reynolds consequentemente vai aumentando. Chega um ponto que ocorre a transição do número de Reynolds, ou seja, chega o número de Reynolds crítico da camada limite e ali você tem a transição da camada limite laminar para a camada limite turbulenta. Certo? Nesse escoamento a gente tem alguns fenômenos preponderantes observáveis. Por exemplo, a gente percebe que quando o número de Reynolds é muito baixo não existe essa separação aqui, não existe essa bolha aqui de separação. Isso aqui é um escoamento em água. Essa bolha de separação está sendo denotada aqui, ilustrada pelo vapor d'água. A pressão aqui é tão baixa que a água entra em ebulição. Literalmente ela começa a mudar de fase. Isso aqui não é ar que está dissolvido na água, não. Isso aí é água entrando em ebulição. Ela entrando em ebulição a temperatura ambiente, por causa da baixa pressão. Vocês estão fazendo termodinâmica e vocês sabem do que eu estou falando. Você pode evaporar a água tanto aumentando a temperatura dela quanto diminuindo a pressão. Certo? Então aqui é uma região de baixa pressão, a água entra em ebulição. Então o que você está vendo é vapor d'água, que está servindo de traçador para bolha de separação. Essa que é a verdade. O vapor serve de traçador nesse caso. Então com o número de Reynolds baixo não tem região de separação. Se eu quiser voltar aqui, principalmente seria mais ou menos assim. Quando Reynolds é baixo. Seria mais ou menos essa cara aqui. Está vendo? Ele seria simétrico. Teriam 100 bolhas de separação. Isso para Reynolds muito baixo. Está abaixo de 1. Bom, continuando a analisar o escoamento da esfera. Quando o Reynolds aumenta um pouco, acima de 1, 10, 100, começa a surgir a bolha de separação. A bolha de separação. Já falando sobre ela. A separação de camada limite, a gente chama de descolamento, a descolamento de camada limite e surge a região de separação. Como vocês estão vendo aí. Muito bem. Ok. Para o número de reinos ainda mais altos, a gente vai percebendo que o arrasto vai aumentando. Chega um ponto que não se observa mais aumento da área de separação. Praticamente, a área de separação fica constante. Então, o arrasto fica praticamente constante. Para uma certa faixa de número de reinos altos. Você continua aumentando o número de reinos, de repente acontece uma coisa muito estranha, um fenômeno muito estranho. repentinamente, o arrasto cai, despenca. Inclusive, isso é visível num gráfico do coeficiente de arrasto pelo número de reinos. Ele despenca, ele cai para um patamar muito mais baixo. Mas, como assim? O que acontece? Bom, vamos fazer assim, vamos para o laboratório e vamos levantar o coeficiente de arrasto em função do número de reinos para esse caso da esfera imersa no escoamento. E esse é o dado que a gente observa. O coeficiente de arrasto em função do número de reinos, o número de reinos, reinosindo, desde valores muito baixos, como 2 vezes 10 menos 1, até 8 vezes 10 a sexta. E o que a gente observa? A gente observa que para baixo os números de reinos, a gente tem aqui uma queda, uma queda linear do coeficiente de arrasto com o número de reinos, que é dado, inclusive, por uma expressão obtida analiticamente por George Stokes, que é 24 sobre reinos. o George Gabriel Stokes conseguiu deduzir esse coeficiente de arrasto em torno de uma esfera analiticamente, usando só lápis, papel e muita borracha, provavelmente. Ele conseguiu chegar nisso aqui analiticamente. Notem aqui a comparação da teoria de Stokes, que é a linha tracejada, com os pontos experimentais que são as bolinhas. Notem aqui a concordância. Quase perfeita para número de reinos abaixo de 1. Para número de reinos acima de 1, aí começa a ter uma divergência entre a previsão da teoria e os dados experimentais. Cada vez maior, quanto maior o reinos. Isso é por causa da bolha de separação. O problema de Stokes só é válido para escoamento simétrico. Para baixo número de reinos. Aí você tem essa região aqui, olha, que eu já tinha citado, que é quando o coeficiente de arrasto quase não muda mais. Tem uma região que quase não muda mais. De repente, ele dá essa despencada aqui, para o número de reinos da ordem de talvez 3 vezes 10 à quinta. 3 vezes 10 à quinta, acho que é isso aqui. Eu falei que até 8 vezes 10 à sexta não é o senhor. Está indo até 8 vezes 10 à quinta. Eu falei errado. Então aqui, mais ou menos em 3 vezes 10 à quinta ocorre uma queda brusca aqui. Por que acontece essa queda? O que vocês acham? Por que eu aumentando o número de reinos até um certo ponto, até um número de reinos bastante alto, 3 vezes 10 à quinta, 300 mil, ou acima um pouco de 300 mil, de repente ocorre uma queda. Sabe o que é, pessoal? Para esses altos números de reinos, é quando ocorre a transição da camada limite laminar para a camada limite turbulenta. Antes do ponto de separação da camada limite. Antes do ponto de descolamento de camada limite. Em outras palavras, quando o número de reinos é mais baixo, eu tenho camada limite laminar até o ponto de separação da camada limite, o ponto de descolamento, que é aqui, mais ou menos aqui nessa região, está vendo? Aqui é o ponto de descolamento. Quando eu tenho um número de reinos um pouco mais alto, eu consigo realizar a transição, fazer com que o descolamento transicione de laminar para turbulento, olha, numa posição anterior a esse ponto aqui, de descolamento de camada limite. e aí a camada limite se transforma em camada limite turbulenta. Ela transiciona para a turbulenta. E aí, de repente, olha que fenômeno interessante. Isso é para aquele reinos lá de 300 mil, que acontece isso. Aí, olha só que interessante, o ponto de descolamento de camada limite, ele passa dessa posição que se encontra na região anterior da esfera, aqui, mais ou menos nesse número de reinos aqui, para um ponto posterior, para um ponto posterior da esfera. e como consequência macroscópica dessa transição, a gente tem uma bolha de separação menor, você está vendo? Olha aqui, na camada limite laminar, a bolha de separação era bem maior do que agora que eu tenho quando eu tenho camada limite turbulenta. E por que será isso? Não é estranho, pessoal? Não é estranho? Isso acontece, gente, pelo seguinte, pelo perfil de velocidades. Pelo perfil de velocidades. Quando você tem camada limite laminar, olha, o perfil de velocidades que você observa é desse tipo aqui. Imaginem que você tem aqui a superfície da esfera, eu estou analisando apenas um pequeno segmento, então aquela superfície curva ela se converte em um segmento de reta. Então, o que acontece? Eu tenho aqui o meu perfil de velocidades laminar, velocidade zero na parede, parabólico, ele tem mais ou menos esse formato, o perfil de velocidades, tá? Esse é o escoamento laminar, tá bom? Aqui seria o escoamento laminar. Opa, aí minha letra que eu não sei trabalhar com essa caneta direito não, viu gente? Já falei, professor EAD amador é um desastre, né? Isso aqui que a gente vê é um perfil de velocidades, né? Seria talvez um U em função de Y, né? Velocidade na direção X, né? Variando com a coordenada Y, né? Tá? Bom, quando ocorre a transição do escoamento laminar para o escoamento turbulento, entendeu? O perfil de velocidades também muda a sua forma, muda a sua forma. Ele fica muito mais achatado, entendeu? A difusão de quantidade de movimento é mais, digamos, intensa, o que permite com que camadas de velocidade de fluido com velocidade maiores se aproximem um pouco mais à parede. Ainda existe a condição de controle de um deslizamento, só que agora, olha, o perfil de velocidades é mais achatado, ó. Agora, a velocidade, ó, na mesma posição Y, ela é maior, tá vendo? Olha aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o perfil de velocidade perto da parede laminar. Esse aqui é o turbulento, ó. Laminar, turbulento. Em outras palavras, o escoamento turbulento da camada limite, entendeu? Tem mais quantidade de movimento do que o escoamento laminar da camada limite. Ou seja, o escoamento turbulento, a camada limite turbulenta, ela tem mais quantidade de movimento que a camada limite laminar, tá? Numa mesma posição Y. Em outras palavras, né, essa quantidade de movimento, ela, maior da camada limite turbulenta, né, ela consegue resistir, né, melhor ao gradiente de pressão adverso. Entendeu? Em outras palavras, o ponto de descolamento de camada limite, né, vai ocorrer mais ajusante. Vai ocorrer depois, numa posição um pouco mais distante do ponto de estagnação. Entendeu? Isso ocorre quando eu tenho agora uma camada limite, né, com escoamento turbulento. espero que vocês consigam ler turbulento aqui, né, tá bom? Aqui laminar. Então é isso, gente, essa é a explicação fenomenológica, né, pra essa situação que se verifica, né, na prática de redução drástica do arrasto, né, com aumento do número de Reynolds, né, pra essa região aqui, ó. Tá? Acho que tem uma imagem pra mostrar pra vocês desse fenômeno, né, que é essa daqui, ó. Aqui a gente tem o escoamento em torno de uma esfera, né, mas é basicamente aquilo que vocês estão vendo lá. Aqui, esse escoamento, ele é analisado num túnel de vento, um túnel de vento, o escoamento ocorre da esquerda pra direita em túnel de vento. Você tem aqui nove tomadas de pressão, uma aqui na região do ponto de estagnação, né, digamos de 2, 3 e 4 aqui, aqui tá ali numa região de aceleração do escoamento, né, uma região de que a pressão ela vai caindo, né, até ela chegar a zero e depois ela fica negativa. 3, 4 e, digamos, 4, 5, 6 e 7, aqui ó, 4, 5, 6 e 7, provavelmente uma região de pressão negativa ainda, porém, a gente já percebe que de 5 pra 4, de 4 pra 2, ela vai ficando cada vez menos negativa, então é uma região de gradiente de pressão adverso aqui, e aqui provavelmente em 7, 8, aqui a gente já vai estar na região da bolha de separação, tá, onde a pressão é bastante negativa, né, por causa da turbulência que ocorre. Aqui vocês têm os manômetros, né, os seus 9 manômetros, são manômetros tubinho abertos para a atmosfera, tá, estão conectados aqui as 9 tomadas de pressão e a outra extremidade da mangueira está conectada com a atmosfera, está aberta para a atmosfera. Ele usa aqui um líquido vermelho, né, como frio do manométrico, provavelmente água com pigmento, tá, então vamos ver o experimento, né, ele vai acionar daqui a pouco o túnel de vento, e a gente vai conseguir medir o campo de pressões utilizando esses manômetros, tá, que vão de 1 a 9, né, essas tomadas de pressão conectadas a manômetros que vai de 1 a 9. Então, olha, já tem escoamento, o que a gente percebe, ó, quando chega no regime permanente, ó, o que os manômetros estão mostrando para a gente? Olha, né, lá no ponto de estagnação é a pressão positiva, para baixo é positiva, para cima é negativa, tá, então a gente vê aqui, ó, a pressão positiva máxima, que é o ponto de estagnação, ainda tem uma pressão positiva, no manômetro 3, ó, que é por aqui, no manômetro 3 a pressão é 0, tá vendo, a partir do 4, olha, a pressão já é negativa, só que o que a gente observa? 4, 5, 6, 4, 5, 6, a gente observa, ó, uma, um aumento, ó, um aumento aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ó, 4, 5 e 6, um aumento da pressão, ou seja, ela vai ficando menos negativa, entendeu, isso significa um gradiente de pressão adverso, depois, ó, 7, 8, 9, a gente volta a ver um aumento, olha, do que? Da pressão negativa, já é a região da separação, perceberam, gente? Então, esse é um experimento que prova tudo isso que eu estou mostrando para vocês, tá? Prova essa questão. Aqui é bastante interessante, que aqui é o seguinte, aqui é um experimento usando fumaça, tá? A gente tem uma esfera imersa no escoamento, túnel de vento de novo, da esquerda para a direita, a fumaça serve de traçador para a região separada, tá? A região de baixa pressão, a região da bolha de separação. A gente percebe claramente que a, o ponto de separação da camada limite está aqui, onde meu cursor está mostrando, entendeu? A gente vê uma bolha de separação bastante grande, né? Com uma área transversal bastante grande, que indica um arrasto bastante grande, né? Um coeficiente de arrasto alto, né? Olha só o que vai ser feito. O número de Reynolds vai ser mantido constante, porém, para induzir, para induzir a formação, a transição, para induzir a transição da camada limite laminar para a camada limite turbulenta, para aumentar a quantidade de movimento do perfil de velocidade da camada limite, o que vai ser feito? Vai ser feito uma, vai ser utilizado um subterfúgio, tá? Ao invés de aumentar a velocidade do escoamento, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma borracha aqui, ó. Sabe borrachinha de banco? O bancário usa para amarrar dinheiro? Eu vou colocar ela aqui, ó, nessa região. Entendeu? Essa borrachinha, ela vai se transformar num indutor, entendeu? De perturbações. E vai promover, entendeu? Ou seja, você vai aumentar as instabilidades do escoamento laminar. É como se, entre aspas, vai, não leva a sério, mas é como se você desse um tropeção na camada limite, entendeu? Ela vai tropeçar e vai transicionar daquele regime laminar, né, ordenado, bem estabelecido, no caos, né, da turbulência. Para isso, você vai injetar perturbações usando essa borrachinha. Isso vai fazer com que o escoamento, ele tem que passar por um corpo, digamos, rombudo, e isso vai promover a turbulência precocemente. Entendeu? Ou seja, após essa borracha, a camada limite, ela passa a ser turbulenta. Ela passa a ter uma quantidade de movimento maior que vai resistir por uma distância maior ao gradiente de pressão adverso. Então, por enquanto, camada limite laminar, chegando até o ponto de separação, de repente, ele coloca a borracha, olha só, ele injeta perturbações através dessa borracha, transicionando a camada limite de laminar para a turbulenta e agora notem que o ponto de separação foi lá para trás, notem que foi lá para trás, está vendo? E a bolha de separação é muito menor, e o tamanho da bolha de separação está relacionado, esse tamanho está relacionado à força de arrasto. Quanto menor a bolha de separação, menor a força de arrasto de pressão, concorda? Então, olha só, com camada limite laminar, eu não consigo voltar assim, com camada limite laminar, eu tenho uma grande bolha de separação, está vendo? O meu ponto de descolamento da camada limite está aqui, com a camada limite turbulenta, olha só, eu tenho mais quantidade de movimento na camada limite, ela resiste o gradinho de pressão por uma distância maior, eu tenho uma redução significativa da bolha de separação, consequentemente, eu tenho uma redução significativa do arrasto, da força de arrasto. Pessoal, sabem onde se aplica isso? Um exemplo bem singelo é a bolinha de golfe. Sabe a bolinha de golfe? Vocês nunca se perguntaram por que a bolinha de golfe não é lisa, como uma bola de bilhar? Sabe por que a bolinha de golfe não é lisa, como uma bola de bilhar? Porque se ela fosse lisa, com a mesma intensidade de força da tacada, entendeu? Do jogador, ela iria numa distância 50% menor. Entendeu? Ou seja, com a mesma tacada, se ela fosse lisa, ela chegaria numa distância 50% menor do que aquela que ela chega por causa daqueles sulcos que ela tem. Mas para que servem aqueles sulcos? Você pensa, poxa, os sulcos deveriam piorar o arrasto, muito pelo contrário. Os sulcos da bolinha de golfe funcionam como essa borracha, fazem o trabalho dessa borracha. Fazem com que a camada limite que se desenvolve sobre a bolinha de golfe quando ela está no ar, após a tacada, transicione de laminar para a turbulenta. E por causa disso ela vai uma distância 50% maior. A tacada vai muito mais longe, a bolinha vai muito mais longe com a mesma tacada. Esse é um exemplo. Capacete de corredor de bicicleta tem uma sucosidade justamente para reduzir a bolha de separação que se forma atrás do ciclista. Entendeu? E tem uma infinidade de outras aplicações. Certo? Bom, continuando. Gostaria de fazer pelo menos um exercício na aula de hoje, tá? Antes da gente terminar. Bom, aqui vocês têm mais um diagrama, né? De coeficiente de arrasto em função do Reynolds. o que a gente já viu foi o descoamento em torno de esfera que é esse daqui, ó. O meu cursor está denotando aqui. Isso aqui é o que a gente viu lá atrás, em preto e branco. Esse daqui, ó. Ah, não é isso que eu queria, não. Peraí, desculpa que eu apertei o negócio errado aqui. Eu queria só o contador laser, né? Essa daqui, ó. Olha, aqui eu tenho pra 6 vezes 10 a 4 a 4, né? Eu tenho a transição aqui, ó. Então, o que acontece? Aquele que eu vi lá atrás não era esse. Aquele que eu vi lá atrás em preto e branco é esse daqui, ó. Esse liso aqui, ó. Quando eu tenho uma esfera lisa, esse daqui. Quando eu tenho lá algo da ordem de 300 mil, o número de reinos, eu tenho aquela transição. Mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Quando eu tenho uma esfera rugosa, com superfície rugosa, isso acontece antes, ó. Acontece antes. Por quê? Porque as rugosidades acabam, digamos, adicionando, né, perturbações ao escoamento laminar que acabam promovendo a transição da camada elementilaminar pra turbulenta, entendeu? Pra número de Reynolds mais baixos. Então, escoamento mais instável, em outras palavras, né? Ó, também tem resultados aqui pra cilindro, cilindro infinito, imerso, que são esses resultados aqui, tanto pra cilindro liso, quanto pra cilindro, ó, rugoso. Aqui, ó. Tá? Também tem resultados por quando eu coloco carenagem, por exemplo, se eu colocar carenagem no cilindro, né, note como o coeficiente de arrasto cai pra caramba, entendeu? Isso aqui é por causa do efeito da carenagem, né? A carenagem tá aqui, mas eu desenhadinho aqui, ó. E aqui, quando eu tenho uma esfera carenada, tá? Notem como cai o coeficiente de arrasto, tá? Isso aqui em cima é pra cilindro infinito, tá? Esse resultado é pra cilindro infinito. Quando eu tenho um cilindro finito, eu tenho que fazer uma correção, tá? Quando eu tenho um cilindro, por exemplo, cuja razão, comprimento, diâmetro, comprimento do cilindro do seu diâmetro é talvez 10, tá? Aí você tem que fazer o seguinte, você pega aquele resultado obtido aqui pra cilindro infinito, você pega o resultado pra coeficiente de arrasto obtido com essa, com esse gráfico, tá? E aí você multiplica esse resultado por esse coeficiente de correção aqui, ó. pra você obter o coeficiente de arrasto de cilindro finito, tá? Acima de 40, essa razão entre comprimento e diâmetro do cilindro, acima de 40 já é considerado infinito, tá? A razão aqui, coeficiente de arrasto pelo coeficiente de arrasto com o cilindro infinito é 1, aí você já pode pegar o valor diretamente aqui desse gráfico. Entendeu? Você também pode ter cilindro elíptico, né? Aí você tem que ver essa razão entre eixo maior e eixo menor, né? Tem que ver com a faixa de Reynolds e aí você também pode corrigir quando você tem cilindro elíptico, tá bom? Aqui você tem nessa tabela alguns exemplos, tá? De coeficiente de arrasto pra vários objetos rombudos, pra paralelepípedo, né? Por exemplo, paralelepípedo, você tem aqui razão altura pela largura, né? Aqui o número de Reynolds que ele foi testado tem que ser dessa ordem, tá? Por exemplo, maior que 10 à quarta, tá? E aqui você tem o valor dos coeficientes de arrasto, né? Esse é o paralelipípedo que a gente viu lá atrás, né? Tem, por exemplo, a placa retangular, né? Por exemplo, pode ser usado para outdoor, né? Que se usa em publicidade, né? Então, os coeficientes de arrasto. Por exemplo, um cilindro circular, tá aqui os coeficientes de arrasto cilindro, um cilindro semicircular, né? Por aí vai, tá? Cascas, né? Circulares. Tem alguns curiosos aqui, por exemplo, ó, automóvel, paraquedas, ó, tem um coeficiente de arrasto bem legal, né? 1,4. Automóveis, ó, por exemplo, aqueles quadradões até 1920, ó, da ordem de 0,8, coeficiente de arrasto, os modernos, né? Da ordem de 0,29, né? Isso aqui é por causa da aerodinâmica, ó. Tá? Por causa da aerodinâmica veicular, tá? Por causa de 0,8 para 0,29. É muita coisa isso aqui, viu? É muita coisa. Bicicleta, por exemplo, se você for na vertical, né? Como os dinamarquês, os holandeses gostam de andar, né? Aí é um... E venta pra caramba nesses países, né? Olha a situação, né? Você tá com 1,1 de coeficiente de arrasto já. Se você, né, tiver, né, andando na sua bicicleta curvado, isso cai pra 0,9, né? Caminhão, olha, caminhão 0,96. Alguns usam carenagem, né? Isso cai bastante. Isso fica a economia de combustível pro dono da transportadora. Tá bom? E por aí vai. Tá certo, gente? Ah, sabe o carro de Fórmula 1? O que vocês acham? Vamos comparar aqui, ó. Automóveis. O que vocês acham do carro de Fórmula 1? Será que seria muito mais baixo do que isso? O coeficiente de arrasto de carro de Fórmula 1 é mais alto, tá? É bem mais alto. É acima de 2, tá? Mas como é que pode? Por causa das rodas. Os pneus, né? Melhor dizendo. Os pneus do carro de Fórmula 1, por lei, regras da Fórmula 1, eles não podem carenar os pneus, né? Não pode ter carenagem na frente do pneu. Então, esses pneus, né? Acabam sendo, basicamente, um cilindro, né? É quase um cilindro. É a área projetada de um cilindro. Então, isso aqui sobe muito, né? O coeficiente de arrasto sobe muito pro carro de Fórmula 1. É interessante, né? A gente pensa que o carro de Fórmula 1, ele, aerodinamicamente, ele é uma perfeição, né? Então, senhor, ele acaba, por outras razões, ele acaba tendo um coeficiente de arrasto bastante alto. Bom? Eu tenho até uns vídeos pra mostrar pra vocês, mas primeiro eu quero resolver esse exercício com vocês, tá? Um exercício simples pra gente poder fixar um pouco melhor o assunto da aula de hoje, tá? Eu vou tratar sobre esse exercício hoje. Na semana que vem, eu trato do outro exercício, e dali a gente já passa diretamente pra corpos carenados, tá? Eu acho que a aula já tá longa, vamos terminar por aqui. Posso mostrar o vídeo, inclusive, na aula que vem. Então, olha só, imagina que eu tenho um painel de sinalização, pensa num outdoor, aqueles grandes, né? Que a gente vê muito em São Paulo, aqui em São Carlos eu acho que tem também alguns, né? Então, olha, um painel de sinalização quadrado medindo 3 por 3 metros que é fixado no topo de um mastro de 18 metros de altura, né? Que tem um diâmetro, um mastro, no caso, de 0,3 metros, né? Calcule o valor aproximado do torque máximo que a base do mastro deve resistir para uma velocidade do vento de 30,5 metros por segundo. Então, é realmente uma velocidade bastante alta, né? Seria uma situação limite, né? Pra carga de vento, né? Mas é pra calcular exatamente qual torque, né? Que tem que ser passado pro engenheiro civil pra ele calcular literalmente o engaste, né? O engaste desse desse outdoor, desse painel sinalizador, né? Então, vamos resolver esse exercício. A gente tem a solução que o Pedro preparou pra gente, né? Então, vamos lá. Calcular o valor do torque máximo que a base do mastro deve resistir. É uma velocidade de vento de 30,5 metros por segundo. Bom, primeira coisa, né? Vamos separar esse problema em dois. Vamos separar no outdoor e no mastro. Então, primeiro no outdoor, no painel, né? A força máxima agindo sobre o painel ocorre quando o vento for normal ao mesmo. Vocês concordam? Vamos ficar a favor da segurança. Então, a gente precisa calcular a força de arrasto que está agindo sobre esse painel pra saber exatamente qual a força que age sobre ele, né? Nesse caso, é a força de arrasto. Imagina que o vento esteja incidindo, né? Sobre esse painel, né? Ortogonalmente, né? Como está escrito aí em cima. Do coeficiente de arrasto, isolando a força de arrasto, a gente tem que essa força F1, que eu vou chamar de força de arrasto 1, que é a do painel, vai ser o coeficiente de arrasto relativo a esse painel vezes a inércia do escoamento do vento, né? A inércia do vento que chega, o escoamento desse vento que chega ao painel, que é rho vezes a velocidade do vento ao quadrado vezes a área. Que área que é essa? Está relacionada, né? Ao painel. Vai ser a área projetada dele, que é a área de um retângulo, né? Nesse caso, é um quadrado, acho que é 3 por 3, né? 3 metros por 3 metros. Como é que a gente acha o coeficiente de arrasto na tabela, né? 8.2. Como é que a gente acha? Primeiramente, a gente tem que saber qual o número de Reynolds. A gente tem que saber qual o número de Reynolds. Não sei se o Pedro chegou a colocar o número de Reynolds aqui, né? Mas a gente tem que... Ah, ele já colocou o valor. Não sei, eu me lembro que eu tinha colocado o número de Reynolds, mas o Pedro parece que não colocou. Mas a gente pode calcular agora. Podemos calcular juntos aqui. Qual que seria o número de Reynolds para esse escoamento? Vamos pensar aqui junto comigo. Ah, nesse caso, não tem necessidade. Na verdade, o Reynolds, você só precisa verificar ele. Porque o número de Reynolds, nesse caso, é provavelmente muito alto. É um escoamento muito forte, entendeu? E uma placa muito grande. 3 por 3 metros, tá? Então, muito provavelmente, um escoamento é altamente turbulento. Se a gente for lá na tabela 8.2, vamos lá. Se a gente for lá na tabela 8.2, eu tenho uma placa retangular, não é isso? A placa é retangular. Ela é, na verdade, quadrada, né? Então, esse L sobre W dá 1. Reynolds, com certeza, é maior do que 1.000. Imagina, mais de 100 km por hora de vento, um painel gigante, com certeza. Então, o coeficiente de arrasto é 1,1. Entendeu? O coeficiente de arrasto é 1,1, nesse caso. Então, nesse caso, é muito fácil. Você pode até calcular o Reynolds depois, baseado, por exemplo, no número dos lados, né? Em vez de, digamos, colocar um dos lados do painel, com certeza vai dar acima disso. Você pode ficar tranquilo. Então, ele já colocou, olha, o Pedro já colocou aqui o 1,1 de coeficiente de arrasto. O ar, a atmosfera, 1,2 kg por metro cúbico. Velocidade do vento ao quadrado, 30,5 quadrado, vezes a área, 3 vezes 3. Dá 5.525,69 N. de força agindo, força de arrasto agindo sobre o outdoor, sobre o painel, somente, né? Falta calcular a força de arrasto agindo agora sobre o mastro, tá bom? Bom, mesma coisa, força de arrasto, só que agora o coeficiente de arrasto, ele tem que ser analisado, né? Tem que ser o coeficiente de arrasto relativo ao cilindro, ao mastro, tá? E a área projetada do mastro é a área de um retângulo, né? É o diâmetro externo vezes a altura do mastro. Dá 18 metros de altura por 0,3 de diâmetro. 0,3 metros é 5,4 metros quadrados. Como que a gente calcula o Reynolds, né? Para esse escoamento em torno desse mastro? Primeiro tem que ver se ele é infinito. Então, 18 metros por 0,3, com certeza, dá acima de 40, ele é infinito. Primeira coisa. Então, não vou precisar usar aquela tabela de correção. Então, calculo o número de Reynolds agora, velocidade vezes diâmetro sobre viscosidade cinemática do ar. Vai me dar 5, porque vai ser 71 vezes 10 aqui. Então, vamos pegar 6 vezes 10 à quinta, tá? Agora, o que a gente faz? Tem aqui, ó. Primeira coisa. Primeiro, a razão comprimento de âmetro é maior do que 40, então é infinito. Se é infinito, eu não preciso dessa correção aqui, ó. Posso tirar direto desse gráfico. Se lindra esse resultado aqui em cima, né? Eu só preciso pegar o número de Reynolds. A gente acabou de calcular o número de Reynolds. Olha lá, 6 vezes 10 à quinta. Então, vem aqui, ó. 10 à quinta, 6 daqui, ó. 6 vezes 10 à quinta. Estou subindo aqui. E agora, a gente pega cilindro rugoso ou cilindro liso, né? Pessoal, isso é um outdoor que vai ficar na rua, tá? Mal pintado. Provavelmente é rugoso, tá? Então, ó, vamos lá. 6 vezes 10 à quinta. 6 vezes 10 à quinta. Subindo aqui com o meu cursor para cilindro rugoso, ó. Não tem dados experimentais. Aí, lascou. Não tem dados experimentais. Mas complica, tá? Eu vou me atrever. Vou considerar que eu tenho aqui uma curva sintótica. Vou pegar o valor mais próximo. O valor mais próximo é esse daqui, ó. É quase 1. Eu diria 0,9. No coeficiente de arrasto. Tem a impressão que é isso que o Pedro fez. Vamos conferir. Então, ele usou rugoso realmente. 0,9 o coeficiente de arrasto. Então, a gente substitui lá o valor na equação para o força de arrasto. Substitui o restante das informações. E pronto. A gente tem aí uma força de 2.712,61 N. É interessante perceber que é praticamente a metade, um pouco mais da metade da força agindo no outdoor. Você vê que você não pode desconsiderar o mastro. De jeito nenhum, né? Bom, aí o torque. Todo mundo sabe calcular torque, né? Simplesmente você pega a força com os seus respectivos braços, né? E faz esse somatório para achar o torque que está agindo na base, né? Você pega aí os centróides de ambas as figuras, né? E... Nesse caso, você tem 19,5 metros de braço para o outdoor, né? Que é... O comprimento do cilindro mais... A altura do outdoor sobre 2 e para o mastro você pega a metade dele, né? A altura de 18 metros você pega 9 metros calcula o torque. Então, a base tem que suportar um torque de 132,16 kN vezes metro. Beleza, pessoal? Esse é um exemplo de aplicação do que a gente viu hoje, né? Para corpo rombudo. quinta-feira já está... Já 15 para meio-dia acho que todo mundo cansado eu também estou a gente vai fazer o seguinte quinta-feira eu faço mais um exercício sobre corpo... Aplicação em corpo rombudo e a gente faz, então o estudo dos corpos... Dos escoamentos em torno de corpos carenados, né? Vamos entender um pouquinho como é que a gente estuda a sustentação em aerofólios, tá? Aerofólio de Fórmula 1 aerofólio de... Por exemplo, a rasa de avião, né? A gente vai estudar isso daí. O Pedro parece que comentou alguma coisa, né? Se há aumento da quantidade de movimento no escoamento turbulento em relação ao escoamento laminar esse aumento é igual numericamente ao valor de redução de arrasto, né? Não necessariamente, tá? Numericamente eu não diria, tá? O que eu posso te dizer é o seguinte, tá? Se você tem um aumento da quantidade de movimento da sua camada limite, entendeu? Ela acaba, né? Como eu já expliquei ela acaba tendo uma força inercial maior para resistir ao gradiente de pressão adverso por uma distância maior. Com isso ocorre uma redução dessa bolha de separação. O que está relacionado à redução do arrasto. Agora, não é, assim, exatamente como você colocou, numericamente. O que eu posso dizer é que a redução da bolha de separação essa sim está relacionada, né? Existe uma certa relação de proporcionalidade entre a área de sessão transversal da bolha separada e o arrasto, tá? Mas ainda assim não é exatamente, não é diretamente proporcional, tá? Mas existe essa relação, com certeza. Mas isso que eu passei para você é qualitativo, tá? Eu não passei nenhuma informação quantitativa. Essas coisas têm que ser calculadas, né? Para que você tenha realmente uma resposta adequada, né? E segundo, se seria de interesse em alguma área da indústria tais variações de valores, né? É, eu não sei se eu... Se meus exemplos se viram, né? Eu citei um exemplo esportivo, né? Que seria o golfe, né? Ou seja, o jogador de golfe que usa a bolinha com sucos, né? A tacada dele vai muito mais longe, né? Se usa muito, por exemplo, em... Como eu já disse, em esporte. Eu já falei também do ciclismo, né? O capacete do ciclista que usa esse princípio, né? Em automobilística se usa também, em alguns casos. Em futebol se usou. Não sei se você... Provavelmente você não vai lembrar disso, mas na Copa do Mundo, na Copa do Mundo da África do Sul, eles criaram uma bola usando túnel de vento, usando CFD, entendeu? Eles criaram uma bola que eles até deram um nome para ela, Jabulani. Não esqueço o nome dessa bola. A bola chamava Jabulani, para quem não sabe. Procure na internet aí para... Estão achando que eu estou inventando, né? Então, essa bola, Jabulani, que é mais velho, sabe do que eu estou falando. Ela tinha, entendeu? Nos seus gomos ali, né? Ela tinha elementos rugosos, especialmente desenhados para reduzir a esteira viscosa, para reduzir a bolha de separação. Para reduzir a bolha de separação. Para quê? Para que ela, com o mesmo chute, entendeu? Com o mesmo chute lá do Roberto Carlos, ela fosse com mais velocidade para o gol. Entendeu? Inclusive, teve muita reclamação, porque os jogadores não conseguiam mais pôr a bola onde eles queriam, porque eles estavam acostumados, né? Eu suponho que o jogador de futebol não entende necessariamente de mecânica dos fluidos, mas ele entende de botar a bola lá no ângulo, lá no gol. Ele treina pra caramba para fazer isso, certo? Então, ele já está acostumado, o cérebro dele está acostumado a lidar com essas forças de forma intuitiva. Entendeu? E quando a bola teve essa mudança aerodinâmica, por causa desses elementos de rugosidade, que seria o efeito da bola de golfe, né? Ela começou a ir mais longe com mais velocidade, é verdade, só que ela não pegava mais, não ia mais na mesma direção que ele queria. E o goleiro, inclusive, tinha muita dificuldade de catar a bola porque ela ia oscilando. Entendeu? Ela oscilava um pouco mais, tá? Com uma frequência diferente. É bem interessante esse caso. Então, é isso, tá bom, Pedro? Espero que tenha ajudado. A data da P3 definida, eu falei sobre isso no comecinho da aula, viu, Vitor? A prova vai ficar para o dia 7, tá? A prova de vocês vai ser, a P3 vai ser para o dia 7. Eu vou formalizar isso no e-mail entre hoje e amanhã, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente continua esse assunto na quinta-feira, tá? A gente fala de corpos carenados na quinta-feira, que tem relação com, como já disse, né, com aerofólios, né? A gente vai falar sobre isso. E aí eu mostro um vídeo para vocês com alguns experimentos filmados a respeito disso daí, tá? Se não houver mais perguntas, eu vou terminar por aqui, tá bom? Parece que não há, então espero que todos tenham gostado. Boa, bom resto de semana a todos, boa, bons estudos, tá? A gente se vê na quinta-feira às 8 e 10 da manhã. Tchau, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima.